Fala galera, e aí? Beleza com vocês? Eu sou o P.H. e hoje eu vou ensinar aqui pra vocês uma build bem apelona de Titã Pra gente causar 1 milhão de dano por Markelado Antes de mais nada eu vou só pedir aí rapidinho, quem não for inscrito, se inscreve no canal pra ajudar a gente Deixa o like se gostou do vídeo e aproveita e segue a gente lá no Face Agora sem enrolar muito, já vamos aqui pra nossa build Ali vocês viram que eu já tô com o Canhão Trator equipado, né? Então já deve ter até uma noção do que que tá acontecendo aqui A gente vai usar o Canhão Trator por causa do perk dele Força Repelente, que dá debuff nos inimigos Vamos usar esse aqui, mão pesada, pode ser qualquer shotgun que tenha mão pesada Você pode equipar qualquer uma, desde que tenha esse perk Que ele faz o que? Você acertar todos os projéteis aumenta o dano do corpo a corpo por um breve período E vamos usar aqui também, né? Esse bracinho exótico que não podia faltar A carícia do Deus Vermicular Que baixas de corpo a corpo aumentam o dano do corpo a corpo Por causa daquele perk ele punha os ardentes E vamos usar aqui também, esse plexo solar Que ele fica aqui no artefato Ele é da última fileira do artefato Esse plexo solar faz o que? Ele aumenta o dano de habilidades de corpo a corpo solares E vamos usar aqui também, o demolidor solar No caminho do meio, por causa do martelo de arremesso Então, sabendo disso, né? Vamos lá pro nosso teste Antes de mais nada Vou só mostrar aqui algo pra vocês A gente precisa estacar dois perks Ó, se você matar com o marquelinho Porque é uma habilidade solar Ele estaca o chamo zuhant e o punho os ardentes Ó, se você matar só no soquinho normal Ele estaca só o punho os ardentes E não o chamo zuhant Ok A gente precisa estacar Tanto o chamo zuhant Como o punho os ardentes O chamo zuhant tem que estar no X3 E o punho os ardentes no X5 Bom, então Agora que a gente já entendeu aqui como funciona Vamos lá E voa lá Como vocês podem ver Causou um milhão de dano Essa bagaça Isso aqui funciona em qualquer lugar Então só relembrando Você vai pegar Você vai ter que estacar o chamo zuhant Você precisa estacar também O punho os ardentes Punho os ardentes X5 Chamo zuhant X3 Você vai precisar do canhão trator Qualquer shotgun que tenha o perk mão pesada O mod plexo solar E Claro Um martelinho de arremesso aqui Para você brincar Então Feito isso Você consegue essa build Que causa um milhão de dano Num corpo a corpo Bom Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo E espero que tenha sido bem esclarecedor E que ajude Também né Obviamente E um forte abraço aí galera E até a próxima Tchau